Estamos de volta no Sport TV, você passeando pela Arena em Atenas, a Grécia, recebendo o primeiro evento da Copa do Mundo, a primeira etapa de 2023 na ginástica rítmica. Já tivemos uma sequência de finais e teremos a partir de agora as duas últimas. A final individual da fita e mais uma final para os conjuntos, dessa vez o conjunto misto. Então a gente vai começar com a fita, destacando mais uma vez que a transmissão internacional acaba se confundindo nas bandeiras. Renato está aqui do meu lado, está morrendo de vida. Tivemos antes do intervalo a confirmação do resultado da final das massas, eles erraram as bandeiras lá e erraram agora na fita também. Colocaram a bandeira errada para a Alemanha, porque nós teremos a Margarita Kolosov, a alemã, que acabou de vencer nas massas, sendo a primeira a se apresentar na fita. Além dela, como você viu, teremos também a de Asia Katz, de Israel. Styliana Nikolova vem para mais uma final representando a Bulgária. Evita Griskenas, dos Estados Unidos, que já conquistou o bronze no aparelho anterior. Vem para mais uma final. Vedeniva, a última a se apresentar agora há pouco, também está de volta. Renata, Tanieva, que será a sexta a se apresentar. Boriana Kalein, e fechando os trabalhos, Sofia Raffaele, a italiana. Renata, antes da apresentação, que será a primeira da Margarita Kolosov, queria que você falasse um pouquinho, depois das classificatórias, né? O que a gente pode esperar nessa final da fita? A fita, como a gente já falou aqui, na minha opinião, ela é o aparelho mais difícil de manuseio. Ela é um aparelho bastante perigoso, né? Porque pode dar nó. Ela é um aparelho também de muito difícil execução da dificuldade do aparelho. É uma banca da parte de dificuldade, a gente tem as dificuldades corporais e a dificuldade do aparelho. E é um aparelho que a gente vai... Aí, a Sofia Boro, a arte da Grécia, ele é muito aplaudida. E é um aparelho onde a gente tem, muitas vezes, oportunidades de final e de medalhas para ginásticas diferentes, porque como ele é, vamos dizer assim, traiçoeiro, tudo pode acontecer. Então, é um aparelho que a gente vai ver que as notas não vão sair tão altas. É uma expectativa imensa, porque a gente tem a Sofia Rafaelli, logo a grande campeã desse evento, na última posição, né? Se apresentando. A gente tem aí a Colossof, que acabou de ser medalhista de ouro nas massas e acabou praticamente de competir. Ela foi a quinta a se apresentar, já é a primeira a se apresentar agora na fita. Então, temos as duas búlgaras, com certeza vai ser uma final bastante emocionante. Depois de ficar com o ouro nas massas, quem sabe não vem mais uma medalha para a Margarita Colossof. Alemanha, primeiro país a se apresentar na final da fita. Margarita Colossof. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando terminou a coreografia, né? E é uma montanha russa. Acaba de sair de uma final onde ela foi a grande campeã e agora abre a final de fita. Infelizmente, com erros. Teve um nozinho ali. Quando ela percebeu, ela teve que tirar. E ali, esse tempo que ela está tirando o nó, ela deixa de fazer elementos de dificuldade. Então, não é só a nota de execução que fica prejudicada ou a de artístico, mas a nota de dificuldade também, porque ela não realiza o que ela tinha se proposto a fazer. E depois teve queda do aparelho, perde o risco ali. Teve um final um pouquinho embolado, né? Porque ela estava ali com a série um pouco atrasada. Então, infelizmente, não vai ter uma nota boa. Ela que passou em sétimo lugar e teve na classificatória 30 e 300 nessa prova. O momento da apresentação da Margarita Kolosov, jovem ainda, alemã. Está buscando uma participação olímpica. Ela já tem duas participações em campeonatos mundiais. Mas ainda nos mundiais, sem resultados muito expressivos. Está começando aquele degrau, né? Buscando resultados na Copa do Mundo, para quem sabe depois começar a ser mais expressiva nos resultados no Mundial. E, naturalmente, como todas as ginastas, sonhando com o dia disputar uma edição olímpica e, quem sabe, em condições de brigar por medalha. 26 e 800. A gente vê 12 e 400 a expressão delas. Muito engraçada, mas a nota é bastante baixa pelos erros que ela acabou cometendo. A israelense Adi Asiakats vem para mais uma decisão. Ela esteve na final do arco também. E agora volta na fita. Quando você vê ali no telão, ainda mostrando a nota da Kolosov para o público que está na arena. Então, vamos lá. Está acabada, que estou no plena porque sigo enamorada, que tu sacriera son el fruto del vacilo, que tu algún dia me echarás de tu camino, dicen que vivimos una farsa y es mentira. Dile que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites, dirá que vivo y muero por amarte amor. Dile que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites, dirá que vivo y muero por amarte amor. Dile que nuestro amor es infinitamente eterno, que cuando me besas el mundo cae en su silencio, entre huracanes de pasión sin límites, dirá que vivo y muero por amarte amor. Adi Asia Katz, de Israel, é a segunda a se apresentar na final da fita. E faz uma apresentação bastante correta, sem faltas graves, mais uma ginasta aí que escolheu um tema musical de língua espanhola, já avisando o mundial, que vai ser em Valência esse ano, em agosto. Ela se classificou em oitavo lugar, com 30, 250 para essa prova, não fez as finais de bola e massas, a gente viu ela lá na frente no arco, descansou bastante para fazer esse exercício de fita. A gente vê aí a treinadora cumprimentando, porque ela realmente fez uma série bem correta, executou dificuldades corporais de valor alto, não teve erros graves, enrolamentos ou quedas, como a gente viu ali, a Colossop abrindo já com nó, com queda do aparelho. Então, faz uma boa apresentação. Ela que é uma ginasta que também vem evoluindo, ano passado ficou em quarto lugar nessa prova no campeonato mundial, ela terminou em sexto lugar no geral. E nesse evento, ela não teve muita sorte na bola e nas massas, acabou finalizando o individual geral apenas na 12ª posição. Israel recebeu o campeonato europeu do ano passado e a Katz ficou com o brose na fita. 29,250. Aí a gente viu uma nota de artísticos, que são bastante altas pelo aparelho, porque como eu falei, nesse aparelho a gente vai ver as notas aí um pouco mais baixas, notas acima de 30 pontos, são consideradas bastante altas para o aparelho fita. Impressionante como o público reage quando sabe que Styliana Nicolova vem aí. 17 anos, 1,41m. Até agora, um ciclo olímpico muito forte da Styliana. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E a Katerina Vedeneva, 28 anos, uma das mais experientes, ainda muito competitivas no cenário internacional. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas edições de campeonatos mundiais e vende um bronze no Último Mundial nesse aparelho. Exatamente, esse aparelho é um aparelho muito forte dela, ela tem grandes resultados, o primeiro ouro, a primeira medalha dela foi com esse aparelho, depois o primeiro ouro dela em etapas de Copa do Mundo, também com esse aparelho, e a primeira medalha dela e da Eslovenha, em campeonatos mundiais, foi com a fita, e ela se comemorou muito ali quando finalizou, porque ela fez uma grande apresentação, ela é uma ginástica bastante limpa, esse aparelho é um aparelho difícil, e ela tem uma execução bastante boa, teve ali um programinha, uma trajetória imprecisa no risco, mas muito experiente, foi atrás, é uma ginástica que vai fazer 29 anos, está aí, em toda forma, competindo, conseguindo finais em campeonatos, e faz uma grande, em etapas de Copa do Mundo, e faz uma grande apresentação agora na fita, ela que finalizou, se classificou em sexto lugar, com 30 e 300. 29,850 é a pontuação dela. É, a gente vê que é um pouquinho mais baixo do que ela fez, mas ela ri, porque, por enquanto, é uma das notas mais altas, é a nota mais alta até o momento. Elzana Tanieva, do Cazaquistão, em mais uma final. Elzana Tanieva, do Cazaquistão, em mais uma final. E assista-se a apresentar. Depois dela, só teremos Boriana Kalim e Sofia Rafael. 30.55 is a preliminary amount of score. ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tanieva, aliviada depois dessa apresentação, uma expressão de alívio, sorriso no rosto da ginasta. Ela fez uma excelente apresentação, uma apresentação muito precisa, dificuldades muito bem realizadas. Ela fez só essas duas finais, a final de massas e fita, mas conseguiu já uma medalha no aparelho anterior e faz uma grande apresentação agora. Ela teve ali um erro na dificuldade, ela não conseguiu executar direito o risco dos illusions, é um elemento que é bastante difícil, vale bastante ponto, é uma novidade desse ciclo olímpico, mas ela não teve queda do aparelho, então é um elemento que os árbitros viram que ela não conseguiu realizar, mas nada que prejudicasse a execução dela, que tivesse uma queda do aparelho. Então, sai bastante feliz. Estamos, portanto, aguardando a nota da Tanieva. Até agora, melhor nota. Lembrando que a gente ainda tem Boriana, a gente ainda tem Sofia Rafael, grandes competidoras aí, as duas ginastas que passaram melhor colocadas para essa final, são exatamente as duas últimas a se apresentar. E aí 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 A gente vê ali a expressão, elas estão tentando entender por que a nota saiu tão baixa. Ela tirou 14.700 de dificuldade e agora 12.800, mas ela perdeu aquele risco que a gente já comentava aqui, que tem um valor bastante alto. Boriana Kaleinha, penúltima a se apresentar, representando a Bulgária. A segunda mais forte na qualificação, Boriana Kaleinha, de Bulgária. De Nassim, won a silver medal with the ribbon at the World Games. Turn around, every now and then I get a little bit tired, I'm listening to the sound of my tears. Turn around, every now and then I get a little bit terrified, and I see the look in your eyes. Turn around, every now and then I'm going to run around. And I need you now tonight, and I need you more than ever. If you only hold me tight, we'll be holding arms forever. And won't let me make any right, cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line, love is like a shadow on me all the time. I don't know what I'm doing. I don't know what to do, I'm always in the dark. If I'm proud I can't give up I can't give up the spark. Tchau, tchau Moriana Kalein Se apresentando com a fita Logo no comecinho a gente vê que ela sai com a expressão lamentando Logo no comecinho da série, no primeiro elemento Onde ela faz um lançamento bumerangue Esse lançamento que as ginásticas lançam O estilete, a varinha que segura ali a fita Seguram a pontinha e puxam de volta Ela já perdeu o aparelho Então ela teve uma queda no primeiro elemento E ela perde o salto que ela realizou ali Então ela realmente se desconcentrou, eu acho Ali naquele primeiro momento Não conseguiu realizar bem as dificuldades corporais de rotação Praticamente em todas ela não conseguiu finalizar bem Teve enrolamento Num momento de equilíbrio também de valor alto A fita enrolou ali no pé Então infelizmente não fez uma série limpa Uma série correta como ela conseguiu fazer na classificatória Onde ela tinha conseguido 32 pontos E passou em segundo lugar atrás só de Sofia Rafael A gente vê aí no replay Ela tentando recuperar a fita, a fita pra trás Agora o pivô, ela não consegue finalizar Olha a expressão do rosto dela Sabendo que não ganhou dificuldade É uma pena porque a goiana não conseguiu Nenhuma medalha, né? Não se classificou pras massas E não conseguiu a medalha no arco Ficou 0-10 ali em quarto lugar Ficou 0-10 pra pegar o pódio E não conseguiu se classificar também É, perdão, medalhar na série de bola Muito emocionada a Boreana Kalim Perdeu eventos importantes nos últimos anos Por conta de viroses, por conta da lesão no tornozelo E agora tá aí Nesse momento fundamental dentro do ciclo Iniciando a trajetória no ano pré-olímpico O ano que teremos também outra edição do Mundial A gente viu ali o público aplaudindo muito Com muito carinho Mas Boreana, essa treinadora muito emocionada 27 e 800 É uma nota bastante baixa Ela fez 32 pontos na classe pitatória Então realmente Sai bastante chateada Bom, agora a referência pra Sofia Raffaele Que é a última a se apresentar É a nota da VT Neva 29,850 até agora Melhor nota da final Ela vai precisar superar essa pontuação Se quiser o ouro Daqui a pouquinho tem a decisão Do conjunto misto Se for her this final She is the reigning world That's why That's love That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself laying flat on my face I just pick myself up and get back in the race That's life, that's life And I can't deny it many times I thought I'd cut it out but my heart won't buy it But if there's nothing shaking come this year to lie I'm gonna roll myself up in a big ball And I My, my Sofia Rafaeli encerrando a decisão na fita E faz ali o final, muito bonitinha a Rafaeli A expressão dela, é uma ginasta que supera os problemas, né? Uma ginasta bastante resiliente Mostrou toda a sua força no campeonato mundial do ano passado Tendo um grande resultado, já contestando aí sua vaga olímpica Vaga nominal nas Copas do Mundo, né? Ela, independente da Itália, ela tem a vaga da Sofia Rafaeli nas Copas do Mundo Começou muito bem esse aparelho, começou muito bem esse exercício Algumas pequenas imprecisões nos elementos de rotação Mas aí no finalzinho da série teve uma queda do aparelho no risco E depois foi tentar fazer o risco dos ilusões E também não conseguiu, lançou muito pra trás Não chegou a ter queda, mas não conseguiu realizar o risco O que vai diminuir bastante a dificuldade dela É uma pena, ela passou em terceiro lugar com 31 pontos nessa prova E hoje deixou de realizar esses dois riscos Cometendo inclusive o erro mais grave que é uma queda Por isso que a gente vê a expressão dela aí um pouquinho chateada Ela que conseguiu uma medalha de ouro no arco, prata na bola Mas não medalhou no aparelho Massas 28.600, portanto ela fica fora do pódio Com os três notas na casa dos 29 pontos E a medalha de ouro para Ekaterina Vedeneva 29.850, Adyasi Akats Em segundo, Styliana Nikolova na terceira posição É o resultado final Na final da fita É, a gente viu nesse aparelho nenhuma das notas das medalhistas acima dos 30 pontos, né? Um pódio completamente diferente aí Com a israelense conseguindo a sua primeira e única medalha nessa etapa de Copa do Mundo Então a fita realmente, a gente sempre tem algumas surpresas E um pódio muito variado, né? A gente viu, a gente teve a Rafael como campeã A gente teve a Styliana Nikolova na bola Mas Marta já foi a alemã E agora a eslovena, a grande campeã da fita Um pódio bastante diverso nessa etapa de Copa do Mundo A primeira etapa de Copa do Mundo de uma temporada enorme E muito importante, uma temporada pré-olímpica Já já vamos para a decisão no conjunto misto Nós teríamos, Renata O Brasil se apresentando O Brasil seria a primeira equipe a se apresentar na lista E aí E aí